Cara, você sabe, esse é um programa transparente, límpido, dá pra ver através. Além de tudo, esse também é um programa que contém, contém tudo, as coisas não escapam, entendeu? Mesmo a aquosa história, ela fica ali contida. Além de tudo, também é um programa que parece frágil, mas na verdade é resistente. E eu sei que vocês também já estão pensando assim, como é que vocês ficam jogando pedra no telhado do vizinho, se o de vocês é de vidro, justamente por isso, porque o nosso vidro é blindex, é resistente. E também porque, cara, a gente tem bola de cristal, e ao ter bola de cristal adivinhamos o futuro não apenas da humanidade, mas também o futuro do Brasil. E eu tô vendo aqui que tu não sabe nada, não sabe nada. Bom, se bem que pra isso você não precisa bola de cristal, né? Mas tu não sabe nada da história do vidro, e menos ainda da história do cristal. Então eu vou te propor uma coisa, cara, agora, agora. Primeira vez que esse programa propõe um teste. Tu vai lá, pega aquele teu copo de requeijão vazio que tu usa e bota um vinho de qualidade ali. Aí tu pega aquela tua taça de cristal, a única que tu tem, e bota a água da torneira ali. E aí tu vai ver, cara, que tu vai beber o vinho e vai parecer a água da torneira. E tu vai beber a água da torneira numa taça de cristal e vai parecer um vinho da melhor seta. E onde é que tá o mistério? Tá no cristal. Então vem, 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 vem ver através da história do cristal. O que que é mais legal, o que que é mais legal, telhado de vidro ou bola de cristal? O que que é mais legal, cara? Telhado de vidro ou bola de cristal? Bola de cristal, é óbvio, mas o vidro, a gente vai começar a falar do vidro, a história do vidro no Brasil, sabe por quê? Porque esse é um canal transparente e esse episódio que você tá vendo é um episódio patrocinado, patrocinado pela fábrica de cristais de Gramado, mas isso não significa dizer que ele não seja um episódio fascinante. E a gente vai começar com o vidro antes de chegar no cristal, porque o vidro, cara, tem no Brasil e fora do Brasil uma história inacreditavelmente translúcida. Então, a descoberta do vidro é cheio de lendas em torno dela, e são lendas maravilhosas, se dizem que foram os fenícios que há sete mil anos inventaram o vidro, e foi por causalidade, né? Eles iam voltando lá do Egito, né, de uma expedição, tinha de comercializar, os fenícios sempre comercializados, quando eles pararam na foz de um rio, o rio Belos. Dizem que é muito belo o rio Belos, na verdade, o rio Belos, na verdade ele ainda existe, é um rio no norte de Israel chamado Na Aman. E aí acamparam ali, né, e resolveram fazer uma fogueira pra escantar o rango deles, né, e usaram como combustível o tal natrão. Claro que tu sabe o que que é natrão, né, é o carbonato de sódio natural. Eles usavam esse natrão pra atingir as roupas deles. E aí botaram ali o natrão junto com a areia, né, o fogo ficou acendendo e eles de bucho cheio dormiram, no dia seguinte acordaram e a areia tinha ficado transparente. Eles, ó, areia transparente! Foi o sábio Zelu, hein? O sábio Zelu, que era o líder da expedição, tirou ali aquela bolha transparente e fez ó, olhem a bolha transparente! Claro, é uma lenda, mas essa lenda é referendada pelo Plínio, o velho, grande cronista, geógrafo romano e também pelo grande orador Cícero, portanto embora a lenda tenha um fundo de verdade. Mas na real os registros históricos mesmo que apontam os fenícios como os inventores do vidro remetem logo em seguida ao Egito e no ano de 1400 antes de Cristo já há a produção efetiva, nítida, clara, de vidro no Egito, sopradores de vidro, né. Mas também é legal que o Plínio, o velho e o Cícero tenham falado isso porque é a partir da invasão romana do Oriente Médio e do Egito que eles levam os segredos do vidro pra Itália, né. E aí qual é a principal cidade, qual é o lugar onde realmente o vidro e o cristal, né, adquiriam a maior fama de todas? Tu sabe! É Veneza! E um lugar específico ainda de Veneza que é a Ilha de Murano. Mas depois a gente fala da Ilha de Murano porque a gente ainda tá no vidro, no vidro, né. O vidro vai se espalhando pela Europa e em 1665 o Luís XIV cria a grande fábrica de Saint-Gobain que ainda existe, meu chato, a fábrica de Saint-Gobain e que fez todos os espelhos e os cristais do Palácio de Versailles, onde foi assinado lá o tratado que deu fim à Primeira Guerra e começou a Segunda Guerra por causa do tratado. E a partir dali vidro, cristal, para lá foram se expandindo pela Europa, pela humanidade, e como é que chegaram no Brasil? Como é que chegaram no Brasil? Cara, é uma história legal também, porque os primeiros vidros... Na verdade, cara, a história do Brasil começa com vidro. Sim, a história do Brasil começa com o vidro, porque quando a expedição do Cabral chega ao Brasil e eles descem e encontram os tupiniquins em Porto Seguro, no sul da Bahia, eles fazem um escambo, uma troca, claro, dão um chapéu, né, e trocam por um cocardo, mas eles também dão contas de vidro, contas de vidro, e ainda dão uma coisa mágica. O espelho, espelho, espelho meu, existe peninha mais linda do que a minha? Perguntou o primeiro índio que se viu. Não, na verdade os índios quando se viram, eles disseram, aaaah, sério, sério, tem relatos de fato do espanto dos índios diante da sua imagem projetada numa superfície que refletia, né? Mas o vidro mesmo, produzido no Brasil, demorou muito tempo pra ser produzido no Brasil e não foi produzido pelos portugueses. O primeiro vidro no Brasil foi produzido pelos holandeses e sobre a égide do conde João Maurício de Nassau. Na sua fabulosa cidade de Maunice, ele trouxe quatro artesãos e eles criaram a primeira fábrica de vidro brasileira, sabe por quê? Pra fazer copos onde o conde pudesse beber, não apenas a sua cerveja, a primeira cerveja produzida no Brasil foi produzida pelos holandeses, pelo conde de Nassau, mas também beber o vinho de caju. É, o conde se amarrava no vinho de caju, inclusive dizem que produziu vinho de caju melhor do que qualquer outro, a receita era nativa, a receita era indígena, mas ele aprimorou. E aí quando os holandeses são expulsos em 1654 se inicia um período opaco da história do Brasil. Sabe por quê? Porque o vidro deixou de ser proibido no Brasil, até porque em 1785 a rainha Dona Maria, a louca, proibiu que se instalassem fábricas no Brasil, fábricas de qualquer coisa, então o Brasil não produzia nada, era obrigado a importar tudo de Portugal, inclusive vidro. E aí quando o Brasil importou a família real, hahaha, quando a família real foge de Portugal e vem para o Brasil, chega em Salvador em 1808, um cara bem espertinho, o Siqueira Nobre, só podia ser nobre, né, Francisco Inácio Siqueira Nobre, se aproxima da família real e diz vem cá, família real, vocês vão beber, vão beber os tragos de vocês aonde? Não tem vidro no Brasil, é preciso produzir vidro no Brasil. E aí o príncipe regente Dom João autoriza esse Siqueira Nobre, Francisco Inácio Siqueira Nobre, a criar a Real Fábrica de Vidros. Ele vai para Portugal, estuda a tecnologia, volta com alguns artesãos e cria, nas proximidades de Salvador, essa Real Fábrica de Vidros que abre em 1810. E ele ganhou do Dom João a exclusividade para a produção de vidros no Brasil. Coisa boa, né? Monopólio, como eu gosto do monopólio, especialmente quando é meu. E o Siqueira Nobre tinha esse monopólio. E não só tinha esse monopólio, como agora o nosso episódio vai deixar de ficar transparente, embora fique mais transparente ainda, ele era amigo do Conde de Arcos. E o Conde de Arcos chega no Rio de Janeiro e todas as casas do Rio de Janeiro tinham gelosias, tinham janelas de madeira, né, e tampões escuros, que aliás chamava o escuro, o tampão de madeira que tampava as janelas, porque não havia vidro, se chamava o escuro. E a gelosia também tem uma história engraçada por trás do nome, é um nome que vem do francês e de jealous, em inglês, ciumento, porque é o seguinte, eram placas de madeira que você fazia assim, o assado, ó, e os homens podiam vigiar as mulheres e as tarará e papapá. E o Conde de Arcos diz o seguinte, que aquilo era muito perigoso porque poderia haver um ataque que a família real quando a Carlota Joaquina, ou quando o príncipe Dom João estivesse caminhando pelas ruas. Então ele determina que se criem vidraças, vidros deveriam ser colocados, proíbe as gelosias. E o bem engraçado era que o Conde de Arcos tinha uma ligação em uma sociedade com o Siqueira Nobre. Que maravilha, né? E aí muitas das casas do Rio de Janeiro são obrigadas a colocar vidraças produzidas lá na fábrica real de vidro do Brasil. Mas é o seguinte, né, aqui se faz, aqui se paga, porque a fábrica real, a fábrica de vidro acabaria sendo atacada e destruída pelo general Madeira de Melo nas grandes guerras de independência lá na Bahia, né. E em 1823, né, o 2 de julho, né, quando os exércitos portugueses se recusam a abandonar o Brasil, dizem que vão permanecer no Brasil, se trava a grande luta pela independência, né, e o general vai lá e destrói a fábrica de vidro do Siqueira Mello. Mas como o cara ainda tinha esse monopólio, ele resolve reconstruí-la. Mas ele morre em 1825 e pá, acaba a primeira fábrica de vidro do Brasil. A história é boa, né, boa essa história? É boa essa história. E aí, cara, a gente só vai ter uma outra fábrica de vidro em 1882 no Rio de Janeiro, em São Cristóvão. Essa fábrica vai ser aberta por um suíço chamado Francisco Esberal, que tinha sido coitadinho trazido pro Brasil pelos pais com cinco anos de idade, né, e abriu uma fábrica em São Cristóvão. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque a areia da praia próxima a São Cristóvão era uma areia maravilhosa, era uma sílica extraordinária, de grande qualidade. Melhor do que isso, só a história da primeira fábrica aberta em São Paulo, porque a fábrica do Esberal foi importante, durou um tempo, fazia um vidro chamado Carnival, Carnival, né, mas a história da fábrica de São Paulo, a fábrica aberta em 1888 é ainda mais inacreditável, porque é uma fábrica que durou muito tempo, a Santa Marina, né, e essa fábrica foi aberta nas margens do Tietê por causa da qualidade da areia do Tietê. Hein? 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 A qualidade da areia do Tietê fez com que o Antônio da Silva Prado, que é um dos caras mais importantes da história de São Paulo, da família Prado, do Eduardo Prado, do Paulo Prado, vai lá ver quem é a família Prado, né, ligado à família Pacheco Jordão, que também é uma família importantíssima na história do Brasil, criaram essa fábrica e a fábrica começou a produzir o quê? O quê? Garrafas para a Companhia Antártica de Cervejas e garrafas de cerveja também para a Brahma, a Brahma é de 1888, aliás, um dia nós vamos ter que fazer um episódio sobre a história da cerveja no Brasil, né, e essa fábrica começou a fazer as garrafas pra eles, mas não conseguiu dar conta, não conseguiu dar conta de tanto que caiu no gosto do brasileiro a Brahma e a da Antártica a cerveja. E então uns outros paulistas espertinhos, em 1917, criaram a tal Cisper, que é a Companhia Industrial São Paulo, Rio de Janeiro. E aí, cara, vai indo, história do vidro, barará barará, mas e o cristal, cara, o cristal? Aliás, cara, tu nem sabe qual é a diferença entre vidro e cristal. Sabe? Sabe qual é? Sabe qual é? Não sabe qual é, cara, impressionante. Então, cara, o vidro é feito basicamente de areia, acílica, de cal, de soda e de óxido de alumínio. E o cristal é feito exclusivamente de uma areia ainda mais refinada, ainda mais qualificada, e de óxido de chumbo. É o chumbo que dá transparência, é o chumbo que dá leveza pro cristal. O cristal é um mistério, cara, o cristal é uma... assim, os segredos em torno da produção de cristal são tais que os grandes produtores de cristal, como eu falei, estão na ilha de Murano, em Veneza. Se diz que eles foram levados para a ilha é porque eles tinham causado um grande incêndio em Veneza no ano mil trezentos e tanto, né, porque não sei se tu sabe que o cristal é feito a mil quatrocentos graus centígrados, né, é soprado num forno, né, o cristal é um líquido, o cristal é um líquido solidificado, o cristal é uma canção de fogo e gelo. Sim, porque cristal quer dizer gelo, a palavra cristal quer dizer gelo, e ele é feito com esse fogo, é uma produção incandescente. Então teria pegado fogo em Veneza e os caras disseram, não, 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 vocês vão produzir lá numa ilha, mas o verdadeiro motivo que se diz pelo qual eles foram ilhados é porque o segredo dessa produção era tão fundamental e era tão misterioso, era quase alquímico, que eles eram obrigados a ficar nessa ilha, ilhados, e não podiam sair dali. Os mestres vidraceiros quando saíam dali eram sempre seguidos por seguranças, por pessoas, pra não deixar eles espalharem o segredo. E cara, tem uma história que parece lenda, mas que é real, eles tinham uma adaga de cristal e aí se o mestre vidraceiro tentava fugir dali, ele era perseguido por um cara com uma capa assim e com uma adaga de cristal e pá, enfiava a adaga de cristal nele e ainda dava a viradinha. Ah, ele morria pelo próprio cristal, né? Parece lenda, coisa de italiano, mas era assim, era um segredo. E tu sabe, cara, o cristal é tão mágico, é tão incrível, que até som ele produz. É, ele reproduz a música das esferas. E aí o cristal chega ao Brasil, né, na virada do século 19 pro 20, mas tem um grande marco nos anos 50, na verdade em 1952, ligado à família Hering. Aliás, bem que a família Hering podia patrocinar também, porque ainda existe, né, um episódio sobre camisetas Hering, né. Os Hering se estabeleceram em Blumenau. E ali em 1952 a Ruth Hering foi passar as férias na Baviera, na Alemanha, e se apaixonou pelo gerente do hotel onde ela estava instalada. E o gerente do hotel, que se chamava Franz Strauss, casou-se com ela, veio pro Brasil e era um cara ligado à fabricação de cristais. E ela convenceu a família, e ele próprio também, a criar uma fábrica de cristais em Blumenau. Que aliás daria origem a várias outras ali, no vale onde fica Blumenau, no vale do Itajaí, ali, várias fábricas de cristais surgiram. Os cristais Hering iam crescer muito porque em 1955, o que que o JK fez em 1955? Proibiu a importação de cristais, dando grande fôlego, imenso fôlego pra cristais Hering, que cresceu enormemente ali, né, e fez um cristal, ou taças de cristal, que ficaram famosíssimas. Só que é o seguinte, cara, eles produziam, eles tinham dois mil funcionários que faziam duas mil taças por dia. Só que é o seguinte, cara, atualmente, na República Tcheca e na Alemanha, seis funcionários por turno produzem vinte e duas mil taças. Vou repetir, dois mil funcionários da Hering faziam duas mil taças por dia, hoje seis funcionários dos seus robôs fazem vinte e duas mil taças, ou seja, faliu a Hering, né, faliu a cristais Hering em 2003, até porque em 1990 o Fernando Collor abriu o mercado de novo pro Brasil, então foi uma inundação de cristais tchecos, de cristais alemães e também de cristais feitos na China. E também a invasão do vidro, cara, porque os brasileiros ali tomam no vidro, não sabem nem a diferença entre cristal e vidro. Mas você vai saber essa diferença in loco, porque como eu falei, esse é um episódio patrocinado, patrocinado pela Fábrica de Cristais de Gramado, que é um dos vários lugares mágicos de Gramado e uma das únicas fábricas do mundo onde você pode fazer a visita e vê como é produzido o cristal. Mas cara, tu entra e faz a visita, uma visita guiada, e vê aquilo no forno a mil e quatrocentos e oitenta graus centígrados e o cristal líquido, sim, o cristal é um líquido, sendo soprado pelos mestres vidraceiros e tu vê aquilo ali sendo produzido e ainda vai ter um vídeo do Eduardo Bueno te convidando pra fazer essa visita. A fábrica foi aberta em 2002 e recebe trezentos mil visitantes por ano, sim, uma média de oitocentos mil visitantes por dia. E tem outra, fica aberta trezentas e sessenta e cinco dias por ano, tu acredita? Trezentos e sessenta e cinco dias por ano, inclusive no Natal e no Ano Novo, até porque Natal e Ano Novo é o auge, né, da temporada gramadense. Eles produzem lá cerca de cinquenta peças diferentes, modelos diferentes de peças, e aí depois da visita, que dura uma hora e meia, e você vê o cristal sendo produzido, tu sai, chega na loja e ainda tem umas coisinhas pra comprar ali, ainda tem umas coisinhas... E no fim de tudo ainda tem um concerto das vozes do cristal no qual um maestro fica tocando taça, as taças com água, quantidades diferentes de água e produzindo um som das estrelas. E assim eu me retiro para o meu reino encantado com o meu sapatinho de cristal. Tchau. 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 Tchau.